Não se inscreva no FIES Eu sou aluna do FIES, tô no quinto período de medicina E eu não faria o FIES se eu não quisesse aproveitar uma grande oportunidade de realizar meus sonhos Muita gente fala mal do FIES, né? Ai, que fe... Segura E é óbvio que como tudo na vida tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos E o FIES pra mim, a realidade, pra o curso que eu queria, era algo muito viável no momento E sinceramente, não me arrependo de momento nenhum Já fiz um vídeo aqui falando sobre os prós e contras do FIES E eu acho que sim, tem questão da dívida, blá 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 Só que... Ô, querido, vou ter que fazer uns plantão a mais quando eu me formar? Vou ter que fazer uns plantão a mais quando eu me formar, né? A gente vai ter aquela questão do censo, né? Tem uma dívida pra pagar Mas eu vou estar vivendo meu sonho, meu querido Eu vou ser médica Então assim, aos que não sabem, as inscrições do FIES se encerram hoje Se você quer participar, corre pra se inscrever E se você tá vendo esse vídeo depois, tá tudo bem, calma Você ainda pode continuar estudando quando vier o SISU E você não conseguir, quiser tentar o FIES Vai na fé, querido Inclusive, eu posso te dar uma grande dica pra quem ainda tá estudando Na época que eu passei, eu fazia muitas questões Eu tinha material físico pra isso Mas tem muita gente que não tem, né? E aí existe um banco de questões gratuito Liberado pelo Repertório Enem Que é um site É só você digitar no Google Repertório Enem Se cadastrar gratuitamente E ter acesso por lá Tendo esse processo, você tem que entrar no Google Blá, blá, blá Mas já já O Repertório vai estar lançando um aplicativo Que você vai estar podendo usar ele Baixado no seu celular Então assim Já vai usando Porque você já vai se acostumando Como é que funciona Pra depois você conseguir se aproveitar Um pouquinho do aplicativo Muito boa sorte Tchau 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 Tchau